Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que pinta essa flor. Vou usar o branco, o rosa e o vermelho tomate. O amarelo pra fazer os miolos, depois com sepa e branco ou preto. Primeiro eu vou preencher aqui, a rosa, dar um fundo com esse rosa aqui, que é o rosa normal, o rosa mesmo. Aí eu vou preenchendo aqui, vou deixando aqui o lugar do miolo aqui. Nossa, a base aqui eu deixo um pouco sem. Sem tinta. Passo bem, espalho bem a tinta. Venho aqui. Passo aqui pra demarcar aqui o meio do miolo. E vou preenchendo aqui. Vou pegar mais um pouco de tinta. Vou preenchendo. Venho aqui, demarco bem aqui a... O cálice da flor, né? Como se chama aqui, cálice da flor. Preencho aqui inteiro de rosa. Aqui é a base pra... Depois você dá a sombra. E fazer a... Dar o volume e a luz, né? No branco. Acabou aqui. Espalha bem a tinta. Agora você vem aqui. Vai preenchendo aqui, ó. Sempre deixando uma beiradinha lá. Sem tinta. Tá vendo? Que nem tá aqui, ó. Aqui assim. Pra você não encher demais de tinta. Depois fica sobrando tinta pra misturar uma com a outra. Aqui também, se não encosta aqui, você deixa. Aí você vai... Pega mais uma tampinha. Cada que não deu. As folhas. Eu já ensinei pra vocês essas folhas. Aquela mesma lá. No vídeo. Começou aí preenchendo. Esparramar bem a tinta. Essa cor aqui é muito clara. Então eu não tô usando diluente nem clareador. Agora... Espalha bem aqui. Pronto. Já tem a base rosa. Então agora nós vamos passar pro vermelho e tomate. Que é uma cor que não é tom sobre tom, mas você pode fazer ela com tom sobre tom, que é o mais, assim, com as outras cores. Então aqui eu vou passar a sombra. Então aqui eu vou passar o vermelho e tomate aqui, né? Pra fazer a sombra aqui do fundo do miolo. Não vai ser o miolo da rosa. Então eu venho aqui. Vou preenchendo aqui, ó. Aí eu tento... Eu vou misturando aqui, ó. Com rosa. Com bastante cuidado pra dar, assim, uma... Meia que igualada, né? Não vou conseguir igualar porque essa cor é um pouco diferente da rosa. Mas dá pra você... Deixar ela bem bonita, assim, ó. Hum. E você vai fazendo aquele movimento de aviãozinho, assim, ó. Tirando o pincel pra cima. Pra poder dar a sombra. Agora eu vou vir aqui também, né? Sombriar aqui. Pegar a tinta. Dou uma assombriada aqui, ó. Né? Passo tudo aqui. Vou passar tudo de uma vez aqui pra mostrar pra vocês. Depois eu espalho. Ó. Passo aqui um círculo. E aqui em volta do... Passar a tinta de mais tira. Ou aí eu vou puxando pra fora. Com o mesmo movimento... De tirando o pincel pra cima. Assim, ó. Vai puxando... Vai tirando o pincel pra cima. Fazendo assim, ó. Aí vai dar aquele... Aquela igualada mais ou menos na tinta. Porque como não é tom sobre tom. Aí já é mais difícil de igualar, né? Mas não tem dificuldade, não. Dificuldade é... É pouco. Porque aqui eu tô usando... Duas cores de tinta só. Além do branco, né? Que é pra... Que é pra fazer o volume. Agora, pintar a sombra. Vamos lá pro... Vamos aqui dar acabamento agora, né? Você vem aqui e pega a tinta aqui, ó. Bastante tinta no pincel, ó. Tá vendo? Faz assim. Vem aqui. Não deu, pega mais. Passa aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai puxando aqui pra dentro. Bem com cuidado. Com o mesmo movimento. Com a mão bem leve. Aí é típico que formou na... As pétalas da flor. Aí você tenta aí igualar. O branco já dá mais pra... Dar aquela... Puxa anonizada, né? Na flor. Aí você vai fazendo aqui as... Como se fosse as pétalas, né? Pra você ir dando volume aqui. Vai puxando aqui, ó. Não tem problema esse pouquinho de tinta que sobra aqui. Porque depois a tinta branca puxa. E fica bonito. Vem se eu venho aqui. Essa tinta branca. Pega aqui. Passa também aqui. Vem se vai preenchendo. Tudo. Mas nunca encosta essa parte aqui nessa, ó. Tá vendo? Porque eu sempre deixo aqui uma... Uma falinha. Vem aqui. Vem aqui. Passa aqui. É isso que vai fazer com que a flor... Seja aberta. Dar o volume direitinho aqui, ó. Agora tá faltando mais um aqui. Deu certinho, tá vendo? Aí você vê que se sobrar tinta no pincel, limpa. É sempre bom tá descarregando o pincel. Dá uma lavadinha. Vai alisando. Agora vamos passar pra parte de baixo. Aqui. Dá a impressão que a flor tá aberta. Tá vendo? Agora você vem aqui. Mesma coisa, ó. Aqui de novo. Aqui as folhas. Eu já pintei. Porque no caso as folhas aqui estão tudo embaixo. Da flor. Então sempre você vai pintar o que tá em primeiro plano primeiro. Passar aqui pra andar mais rápido. Vou adiantar aqui as pétalas. Puxo de três em três, né? Que daí a tinta não seca rápido. Mais ou menos. Como eu não passei clareador aqui. Então... A tinta vai puxar um pouco mais rápido. Mas nada que não dê pra você trabalhar. Vai pra lá. Vem aqui, né? A tinta não deu. Pega mais. Pega aqui. Faz isso aqui, né? Que você puxa pra cá. Porque não tem pra onde puxar. Ela vai sobrar, né? Então você apronta ela primeiro. Continuar. Pronto. Limpa o pincel pra tirar um pouco o excesso. E vai puxar pra dentro aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Vai dar a forma das pétalas. Vai dar o volume nas pétalas. Da flor. Aí. Vou dar uma arrumadinha. Se você achar que não ficou bom. Agora eu vou fazer o miolo da flor. Vou pôr um pouco de branco aqui. Só pra dar um... Um volume aqui, ó. Tá vendo? Pra aprofundar mais a sombra. Aí você põe aqui, ó. Que dá mais volume e aprofunda a sombra. Agora... Vou pegar o amarelo ouro. Fazer a sombra. Amarelo ouro e sépia. Que eu usei pra fazer o miolinho. Agora eu vou pegar aqui. E vou fazer umas batidinhas aqui, ó. Ó. Eu venho aqui. Faço umas batidinhas aqui, ó. Né? Venho aqui. Vem aqui. Só pra fazer a sombra... Do miolo. Agora eu venho com o amarelo. Pegar o amarelo branco. Amarelo ouro. E vou fazendo aqui as batidinhas. E sempre, sempre, ó. Só fazendo batidinha. Ó. Pega mais. Sempre acabando as batidinhas bem fraquinhas aqui em cima, ó. Agora eu vou dar a luz com o branco. Pra dar a luz aqui no miolo. Aí eu vou dando batidinha aqui com o branco também, ó. Tá vendo? Pra dar a luz. E volume no miolo. Ó. E em cima as batidinhas bem fraquinhas. Ó. Aí você vai bem de levinho com a mão. Aí você vai arrumando aqui embaixo. Você pode dar as batidas mais carregadas de tinta. Tá vendo? E aí pronto. Já dá a impressão do miolo já. Viu? Vou pintar aqui esse botãozinho. Pra vocês... Vê aqui também que tem um botãozinho aqui. Que é bem facinho também de fazer. Eu faço aqui, ó. Vou usar as mesmas cores, né. Rosa. Preencho ele aqui com rosa. Com esse rosa. Deixa eu sobrar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu sobrar aqui um pouquinho. Um pedaço aqui sem... Sem o fundo rosa. Que é pra mim vir com o vermelho. E agora eu venho aqui com o vermelho, ó. Passo um pouco de vermelho aqui. Passo outro pouco aqui, ó. Pra fazer o fundo do... Do miolo. Do... Do miolo não. Do... Agora eu venho com o branco. Passo aqui, ó. Passo um risco. Passo um risco pequeno aqui. E outro aqui, ó. Aí, já sobrou um pouquinho de tinta aqui, ó. No pincel. Sobrou uma passadinha aqui pra dar um volumezinho. Pronto. Agora eu venho com... O verde pinheiro que eu usei nas folhas. Faço o talinho. Aqui, ó. Venho aqui, puxo aqui. Puxo aqui. Faço alguns aqui caídos aqui pra baixo. Passo fazendo pra cá. Venho, puxo um aqui. Vou dar uma impressão aqui. Tá aberto, dá um volumezinho com o branco. Vou dar um branco aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar um tiquito aqui. Passo aqui. Eu venho com o pincel e dou aquela ajeitadinha, né? Se não, também, aí não fica aparecendo. Eu venho aqui no pezinho. Põe um pouquinho de luz. E tá pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês o guardanapo inteiro. O que eu fiz aqui com as borboletas. Com o bico de crochê de borboleta. Que depois eu vou fazer o vídeo ensinando. Ensinando vocês a fazer o bico. Não sei se aí tá dando pra pegar bem. Ó. Então. Aqui tá dando pra ver mais ou menos. E é só. Se vocês gostaram. Se inscreva no meu canal. Dê um joinha aí. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.